O meu dia a dia é vivendo na rua, juntando latinha, ficar ali na pracinha, ficar ali na rota do sinal, ajudar um, ajudar o outro aqui em Ponta Neve. Todo mundo me conhece, graças a Deus eu não faço roubar ninguém, graças a Deus, mas o resto chega, ajuda um, lava uma louça de um, aí como, entendeu? Chego, peço ajuda um, como? Quando alguém me dá, se eu estiver no lixo, eu vi que está bom, eu como. Eu estava terminando um curso no dia 24, eram por volta das 19 horas, quando eu saí, e aí me deparei com a cena muito triste de ter visto a Ana Paula comendo lixo, que me tocou muito, me partiu o coração. Não tive como continuar a noite sem não fazer nada, então foi aí que eu ofereci para ela um valor, e ao mesmo tempo peguei na mão dela e a convidei para entrar, para se alimentar conosco aqui na nossa cozinha, como a gente, né? De gente como a gente. Desde oito, nove anos de idade que eu vivo na rua, porque eu sempre fui assim decidido, então, entendeu? Eu decidi ser uma coisa, então eu vou ser uma coisa, não quero ser duas coisas, ter dupla proporcionalidade, entendeu? Então eu cheguei para a minha mãe e disse que eu era homossexual, não falei assim, né? Falei de outra maneira, mas eu estou falando assim porque... Aí quando eu me sulambava, eu dizia as coisas, eu pegava e saia dentro de casa, passava dois, dois, três dias na rua, depois voltava de novo, mas aí aquilo ali dentro... Não me sentia bem, não me sentia bem, então... Mas eu amo minha mãe, isso não quer dizer que eu não amo ela, entendeu? Não quer dizer. Eu quando estava na rua, com idade de oito anos, tive uma mulher que me ajudou muito, inclusive eu estudei por causa dela, entendeu? Fiz até a sétima sera. Eu cheguei lá, moça, me deu um pão, aí ela foi e disse, quer comer? Eu disse, quero, senta aí, me deu um prato de comida. Aí disse, quer trabalhar? Eu disse, quero. Aí eu fiquei lá ajudando, limpando as mesas, ela me levou para a casa dela e me criei lá. Assim, até de nove anos, até a idade de 14 anos. Aí o filho dela foi vendo que eu era bicha, sabe? Aí começou com discriminação comigo também, aí eu peguei e me saí, aí pronto. Mas ela me ajudou, me deu estudo, entendeu? Acho que quem faz a discriminação é a pessoa. Eu não estou nem aí para o pessoal da rua. Estou aí com essas pessoas que me ajudam, entendeu? Aí sim, eu beijo, abraço, mas para as pessoas que... É igual o beijo no ombro. Estou nem aí. Essa palavra, ei, viado, vem cá, você não sabe o nome da pessoa, para que ficar chamando isso? Eu tinha tanta roupa que a mulher me deu, levar a minha roupa, estou só com a roupa do corpo. Levaram uma bolsa preta, assim, cheinha de roupa. Aí pronto, eu guardo minhas coisas, aí os outros... Mas eu entrego a Deus. Eu me emocionei muito com as coisas da Ana Paula, ela é uma pessoa muito doce, uma pessoa realmente carente de oportunidades, onde eu vi ali a oportunidade de poder, de certa forma e de maneira positiva, transformar a vida dela, oferecendo para ela depois, logo em seguida, ela queria fazer as sobrancelhas e eu organizei juntamente com a minha equipe um dia de princesa para ela. É uma situação muito forte, não tem como a gente não se colocar no lugar dela, principalmente eu, me coloquei naquela situação, poderia ser eu, como tem muitas Ana Paulas por aí, e a gente não teve como outra pessoa não dar esse dia a ela, pelo menos arrancar um sorriso do rosto dela. Não sabíamos que ter essa percussão todinha que teve, quando foi justamente a Ana Pedro, se posta, se não posta a foto, você tem que postar. Muitas pessoas têm que ver que o bem ainda existe, que ser humano dos bons ainda existe, e que outras pessoas sirvam como exemplo para fazer a mesma coisa, não virar as costas para pessoas nessa situação. E essa foto repercutiu em aproximadamente 87 mil visualizações curtidas e várias pessoas entraram em contato conosco, inclusive pessoas de Brasília, do Senado, foi uma coisa muito forte. E aí eu me deparei no dia seguinte com uma situação muito nova para mim, que foi a dimensão do bem que nós proporcionamos à Ana Paula. E aí então eu pensei em organizar para ela um curso profissionalizante e investir nisso para que ela venha se profissionalizar, ter uma profissão decente, ter várias oportunidades. E agora você vai ganhar um curso, né? Profissionalizante de cabelo. Como é que você está diante dessa possibilidade? Ah, meu coração está aqui. Eu tenho que desmaiar aqui, de emoção. Que não ignorem quando vocês virem alguém assim. Eu sei que muita gente fica assustada, não conhece a pessoa, não sabe a procedência, mas eu ainda acredito no amor acima de tudo e acredito que as pessoas merecem sim uma oportunidade na vida. Tudo é uma questão de oportunidade. Às vezes quando a gente abre uma porta, estende uma mão, faz total diferença na vida do semelhante, dos nossos irmãos. E aí Obrigado.